O tema de hoje é a comunicação. Sem dúvida, é um dos pontos mais importantes para a gente prosperar. Não tem como a gente crescer, como evoluir, como prosperar se a gente não aprende a se comunicar. Comunicar não é simplesmente falar, não é simplesmente fazer um barulho com a voz e esperar que a outra pessoa entenda o que o outro entende. Comunicar é nos responsabilizar pelo entendimento do outro. É você ter a certeza de que aquilo que você quer transmitir, aquilo que você está sentindo, você quer transmitir, fazer com que a outra pessoa comece a sentir, a entender isso também, e a receber aquilo que você quer passar para essa pessoa. Você fala uma coisa, a pessoa recebe uma mensagem, então o emissor, o receptor, e ele recebe e dá o feedback. Esse feedback que ele responde, nem sempre, a maior parte dele não é verbal. É uma resposta ao estímulo que foi gerado através da primeira comunicação. Então, entender que quando a gente se comunica, nós estamos em um processo contínuo de emissão, receptor, transmite, feedback, você recebe, reinterpreta, é um ciclo. Agora, entendendo isso, nós podemos saber que é um processo que está o tempo todo vivo e se aperfeiçoando, e um processo que você tem que ir ajustando conforme o que a outra pessoa está entendendo ou o que a outra pessoa está deixando de entender. Por exemplo, existem muitas pessoas, e isso é um aspecto até um pouco mais profundo da comunicação, mas existem sistemas de representação interna. O que é o que significa isso? Formas e jeitos com os quais essas pessoas processam a informação. Tem algumas pessoas que elas são muito mais auditivas, tem algumas pessoas que processam a informação muito mais visual, tem outras pessoas que processam a informação mais sinestésica, isso é algo que ensina a programação neurolinguística. E o que significa isso? Que as palavras, se bem todas são palavras, é uma modulação, é verbalmente isso, é uma comunicação verbal, elas dentro dessa comunicação carregam características visuais, carregam características sinestésicas, carregam características auditivas. Não é a mesma coisa falar para uma pessoa, olha isso, a pessoa vai estar olhando, olha o seguinte que eu vou te falar, a pessoa vai internamente, é uma palavra que desencadeia o processo visual, olha o que eu vou te falar, é contraintuitivo, inclusive, mas a comunicação funciona assim. Outras pessoas podem falar assim, escuta aqui que eu vou te falar uma coisa, ou pode prestar atenção, você vai sentir uma coisa incrível, eu vou te contar uma coisa. De qualquer jeito, foi visual, foi sinestésico, foi auditivo, que é o que eu estou querendo trazer com isso, que nem todas as pessoas processam a informação do mesmo jeito, nem todas as pessoas recebem a mensagem do mesmo jeito. Então, a importância de nós desenvolver capacidade, habilidade de comunicação é muito importante, porque você pode ter a melhor coisa, melhor produto, melhor serviço, a melhor mensagem, se você não desenvolve na capacidade para se comunicar de forma mais assertiva, ou seja, que a pessoa entenda realmente o que você quer passar, a probabilidade de que a mensagem não chegue a lugar nenhum é muito grande. O aumento de problemas, o aumento de contraditório, o aumento de desentendimento, enormemente é gerado por causa de comunicação mesmo, de não saber como o outro interpreta a informação, de não saber como o outro está recebendo e como ele está se sentindo com aquilo que você está falando. Então, muitas vezes, desde brigas de caçar, desde desentendimento com clientes, desentendimento com parcerias, com muita coisa que tem a ver com a comunicação. Outro aspecto importante com a comunicação é que tudo no mundo, tudo no universo é energia. Então, quando nós sabemos que tudo é energia, nós temos que basear de um produto de pressuposto que é a intensidade energética que nós colocamos na hora de comunicar, ela que vai principalmente a você transferir o que você está querendo falar. Como assim? Por exemplo, eu tenho um comportamento frente ao cachorro, e outra pessoa tem outro comportamento frente ao mesmo cachorro. A gente está se comunicando. As palavras que eu vou falar, o cachorro muito não vai interpretar. Só que a minha postura, a minha energia, a minha presença de comando, a minha energia com relação a ele, é o que vai determinar o entendimento e se o cachorro vai se comportar como eu desejo ou não. Nós, como pessoas, também que nós somos seres divinos, mas a programação muitas vezes é muito similar e a forma de nós, digamos, receber essa energia, essa intensidade de energia quando nós estamos comunicando, é muito similar. A gente tem como sensores. Tem todo o corpo, no inconsciente, a gente sabe ler rapidamente a comunicação de uma pessoa. Então, a intensidade com a qual você coloca isso na vida da pessoa, na hora em que você se comunica, é o que vai determinar muito mais que as palavras. Existem estudos, nunca sei se eles são tão assertivos assim em tantos porcentuais, mas falam que tem um 60 vírgula por cento, 65 por cento, que é somente a energia, a intensidade, o tom, a vitalidade. Outra porcentagem, que é a linguagem não verbal e um 7 por cento, que são as palavras que você realmente fala. Ou seja, muitas vezes a pessoa está se preocupando muito pela palavra, só que descuida o quê? Descuida como você fala isso, a intensidade, descuida a energia e o ambiente, o contexto. Como assim o contexto? O contexto também forma parte da comunicação, aliás, é muito mais importante. Tem pessoas que só se dedicam a estudar e a entender o que é uma espécie de marketing contextual, ou seja, do que você transmite através do ambiente no qual você está inserido. isso é tão ou mais poderoso que uma palavra. Por quê? Porque só o fato de você estar inserido em um ambiente que está totalmente contraditório com a mensagem que você quer enviar, isso já vai criar uma dissonância cognitiva na cabeça da pessoa e ela não vai assimilar aquilo que está como se chama querendo ser passado. Qual pode ser o exemplo? O exemplo é que se eu estiver aqui neste momento falando de tudo isto, mas se eu estivesse vestido de médico ou eu estivesse com uma vestimenta de chefe com um boné aqui de cocina ou eu estivesse com uma vestimenta de um cara que arruma carros e o ambiente aqui for um açougueiro a mensagem minha não conectaria de jeito nenhum com você. Por quê? Porque você vai dizer o que está fazendo esse cara me falando de um jeito ele vestido se comunicando ele está me dizendo com sua vestimenta que ele é médico ou que ele é um cara que arruma carros e ele está imagina um cara que está com uma vestimenta de arrumar carros inserido em um açougueiro e inserido em um ambiente de alimentação me falando de comunicação e pior se eu estou com os ombros assim e eu estou falando desse jeito então a comunicação é muito importante e você vai precisar desenvolver ela e é totalmente já percebeu que é totalmente incoerente o inconscientismo aí há uma coisa que está totalmente errada agora por exemplo o ambiente aqui ele já comunica algo diferente hoje teve uma casualidade eu estou com uma camiseta que sei lá fala exemplo parceiro amigo e pai enfim porque eu ganhei esta camiseta pros dias dos pais mas já o fato de tudo que eu estou fazendo aqui falando a minha posição já comunica algo que é totalmente diferente da outra versão que eu falei faz um minuto então essa 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 linguagem esse comportamento essa intensidade esse conjunto de palavras essa estrutura de comunicação todo comunica o tempo tudo comunica então hoje as atividades elas tem a ver com qual é a comunicação que você está tendo qual é a comunicação que você trouxe até agora qual é o tipo de comunicação que você tem utilizado consciente ou inconscientemente como que está sua vestimenta ela está coerente ou não está coerente com relação àquilo que você vende aquilo que você quer passar aquela mensagem aquela forma na qual você se veste aquela forma na qual você se comporta as palavras que você utiliza o tom de voz que você utiliza a modulação da voz que você utiliza a forma na qual você pergunta o timbre que você utiliza o registro da voz que você está utilizando é ou não é coerente com a mensagem que você quer passar a questão da coerência não é necessariamente que eu quero que você se identifique com o seu jeito você pode utilizar de qualquer jeito enquanto você cativa a atenção da pessoa e você consegue transmitir aquilo que você quer não adianta ter uma mensagem maravilhosa não adianta ter um produto incrível não adianta ter um serviço assombroso se a gente não consegue atrair atenção conectar essa atenção com aquela mensagem e transferir de fato aquilo que nós desejamos por quê? porque sem nada de tudo de todos esses elementos fica tudo se perdendo literalmente é uma coisa que não vai fazer sentido então o foco hoje com as atividades é fazer um análise de você um análise de a comunicação que você trouxe um análise das coisas que você vai mudar e você vai ver tudo nas tarefas aqui nas atividades no pdf que está aqui embaixo tá bom? então hoje foco em essas atividades a comunidade